Bom dia! Falando aqui diretamente da Austrália Uma experiência inenarrável pra vocês Primeira vez que eu tô vendo o pôr do sol Tá vendo? É tão difícil, né? Primeira vez que eu tô vendo o nascer do sol Aqui na Austrália, essa luz maravilhosa aí, ó Dá uma olhada Já tem uma galera surfando ali, já tem a tempo Aqui é uma praia que fica perto de Cronala Wanda Tô gravando esse vídeo só pra fazer esse registro Tô começando a pôr mais vídeo aí no YouTube E dizer o seguinte, ó Às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente Que você pode olhar de uma forma negativa Ou você pode olhar de uma forma positiva Depende de você Há três dias atrás eu tive uma intoxicação alimentar Eu tenho intolerância à lactose Eu comi alguma coisa que possivelmente tenha leite E fiquei muito mal, sábado e domingo E nesses dois dias eu acabei dormindo muito Pra recuperar energia E na segunda-feira também Hoje já é terça-feira de manhã E hoje quando eu acordei Eu acordei era às cinco horas da manhã Já sem nenhum sono Dormi tudo que eu podia No sábado e no domingo Eu falei, o que eu vou fazer Eu tô sem sono Eu vou ver o nascer do sol E aí vim aí, ó Eu tenho isso acontecendo a 20 minutos da minha casa E há três anos que eu tô aqui É a primeira vez que eu tô vendo Há 16 anos eu trabalho com dança Eu trabalho na noite Então eu sempre durmo tarde E acabo acordando entre oito e nove horas E o pôr do sol aqui é sempre Nascer do sol aqui é sempre em torno de seis horas Cinco e cinquenta Seis e vinte Depende da época do ano Nessa época é seis e meia Mas o que eu queria deixar pra você De pensamento De mensagem É que aconteceu algo que não é legal Eu tive essa intoxicação alimentar Mas isso me dispôs a fazer uma coisa Que eu nunca tinha feito antes Que foi ver o nascer do sol E acordei com bastante ideias hoje Já coloquei um bocado no papel E vamos fazer com que saia do papel pra realidade Tá bom? A vida é desse jeito Ela oferece muitas oportunidades pra gente Cabe a gente se fazer de vítima E reclamar pelo que não tem Ou tomar o papel do artista Do ator principal E fazer a cena acontecer Tá bom? Você decide quem você quer ser Valeu!